O Brasil tem suas serras. Eu estou aqui na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem a Imigrantes, tem a Anchieta, tem a Tamoios. Em Curitiba, no Paraná, na Rédio do Itenu, tem uma serra muito famosa. Na Bahia tem a Serra do Marçal. Enfim, todas iguais, todas que requer muito cuidado. Às vezes o motorista de caminhão não descuida um pouco em descer com a velocidade acima do limite. Mas na realidade, todas as serras são bonitas e requer muito cuidado em descer. Estrair, se divertir, tomar aquela água, comer aquela fruta e esticar as pernas um pouquinho. É isso aí, Serra das Araras do Rio de Janeiro. Um lugar muito bonito, chegando aqui, a cidade maravilhosa. Um abraço a todos. Eu sou o Guzmair Brito e rodando aí pelo Brasil, mostrando as novidades. Um abraço a todos. Um abraço a todos.